Olá rapaziada, são bem-vindos ao vídeo do meu canal, eu tô um rapaziada, eu tava, mano, eu fiz uma brigadeira com a MCGM, tá ligado? Brigadeira com ele, pô, sagaz, vocês vão ver depois, tá ligado? No meu canal. E é isso, é posturada, love song, tá ligado? MCGM7, vamos ver, comentar sua obra de arte, se inscreve muito. E vai no canal dele também, da semana de clica, MCGM7, vamos que vamos. E aí, posturada, dedicada, entra a menina que canta a quebrada, onde passa a povo para, presta atenção na beleza rara. Sorriso imperfeito, essa mina é uma deusa, voz encantadora, ela é riqueza. Posturada, dedicada, eita menina que canta a quebrada, onde passa a povo para, presta atenção na beleza rara. Posturada, dedicada, eita menina que canta a quebrada, onde passa a povo para, presta atenção na beleza rara. Ela é um anjo, tem voz de anjo, é tão bonita, é melhor que um anjo, quadro tão lindo, pintada por Deus, até da vinte e rei que perdeu. Cara fechada, se faz de brava, continua perfeita quando tá com raiva, mas não encosta. Ela é uma tocha, não brinca com fogo, senão você roda. Deixou uma cadela na minha vida, caralho, velho. Deixou um vento com o céu cheio de estrela, acende o beck pra me enlizar. Voz posturada, dedicada, eita menina que canta a quebrada, onde passa a povo para, presta atenção na beleza rara. Posturada, dedicada, eita menina que canta a quebrada, onde passa a povo para, presta atenção na beleza rara. Ela é um anjo, tem voz de anjo, é tão bonita, é melhor que um anjo, quadro tão lindo, pintado por Deus, até da vinte e rei que perdeu. Cara fechada, se faz de brava, continua perfeita quando tá com raiva, mas não encosta. Ela é uma tocha, não brinca com fogo, senão você roda. Ela é um anjo, tem voz de anjo, é tão bonita, é melhor que um anjo, quadro tão lindo, pintada por Deus, até da vinte e rei que perdeu. Cara fechada, se faz de brava, continua perfeita quando tá com raiva, mas não encosta. Ela é uma tocha, não é brincar com o fogo, senão você ah Não, 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 não Suave, é bagulho surreal, tá ligado, então Deixe comentários que vocês acharam, tamo junto, é nóis Valeu rapaziada, passa no canal dele lá E tamo junto, MC JM MCGM, com todo respeito Você é brabo, mano, com todo respeito, tu é brabo Nunca desista do teu sonho, fé em Deus, fé